Nos anos 80, a Volkswagen no Brasil fez o caminhão série 160, disponível nas versões toco e trucado, que usava um motor V8 etanol, o popular álcool. Esse seria o único Volkswagen 8 cilindros feito no país. O motor, na verdade, era de origem Chrysler, cuja filial brasileira foi adquirida pela empresa no final dos anos 70. O modelo LA318 era o mesmo usado nos automóveis da Dodge, só que adaptado ao novo combustível e desenvolvia 158 cavalos, sendo produzido até o final dos anos 80. No entanto, o seu consumo era altíssimo e, quando carregado, consumia mais de 2 litros por quilômetro. Assim, encontrar um exemplar com a mecânica original hoje em dia é extremamente raro. Veja um sobrevivente funcionando. Até logo e fiquem com Deus! Legenda por Sônia Ruberti